Somos gratos a todos que colaboraram para que nossa petição, entregue aos deputados, alcançasse um número de quase 15 mil assinaturas. Nós, da Banda Sinfônica do Estado de São Paulo, agradecemos imensamente todo o apoio, solidariedade e carinho que recebemos nesses últimos dias, vindos de todas as partes de São Paulo, do Brasil e do mundo. A Banda Sinfônica do Estado de São Paulo Estamos muito agradecidos com a receptividade da Assembleia Legislativa de São Paulo, que, num acordo suprapartidário, aprovou uma emenda no orçamento, para que os músicos permaneçam na Banda em 2017. A SELPÊNIA få o arraigatório Amém. Conquistamos uma vitória parcial nessa primeira etapa e por isso gostaríamos de continuar contando com o apoio de todos vocês. Desejamos a todos um Feliz Natal e um 2017 com muita paz, saúde e principalmente muita música. Juntos, somos todos Banda Sinfônica do Estado de São Paulo. Obrigado.